Olá, Sérgio Louredo, Leon Naja, Lucas Salema, Pietro Louredo e todos os amigos da Rádio Futebol Total. Para esse confronto tão importante do Massa Bruta contra o Barcelona do Equador, a Comembol escalou um quarteto venezuelano. O árbitro é Alex Herrera. O bandeira número um, Lubin Terralba. O bandeira número dois, Alberto Ponte. O quarto árbitro é o José Uzcategui. Já para o VAR, para a área de vídeo, nós temos como árbitro de vídeo Joel Arlacon, do Peru, e seu conterrâneo como Avar, Johnny Boccio. O assessor de arbitragem, quem vai dar nota para eles é colombiano, Abram Gonzalez. Louredo, com todo o respeito, o juizão venezuelano que apitará em Donabia Bixedi, ele é sofrível. Alex Herrera tem 34 anos, natural de cara bobo, tem 13 anos de carreira como juiz de futebol e apenas sete temporadas o quadro da FIFA. O último jogo que eu assisti na íntegra dele, sem perder um lance, foi em outubro do ano passado. Foi Uruguai e Brasil pelas eminatórias da Copa. O pau comeu naquele jogo. Os uruguaios bateram à vontade. E há uma característica dele, ele deixa sentar o reino. Ele apitou na Copa América, teve seus erros, seus acertos, mas partidas importantes a Comebol evita ele. Eu me lembro também, quando ele entrou no quadro internacional, bem jovem ainda, logo de cara ele foi escalado num Junior Barranquilla e Flamengo. E por que eu lembro? Porque o Theo Gutierrez, São Badalado, estava lá no Barranquilla e ele deu uma cotovelada no Felipe Luiz, mas certeira. Não tinha VAR, o árbitro entendeu que não foi nada e passou batido. Era lance para cartão vermelho. Em 2022, quando o São Paulo foi prejudicado por uma péssima arbitragem lá no Chile, também pela Copa Sul-Americana, o tricolor foi lá na sede da Comebol, pessoalmente, o presidente, e reclamou bastante da atuação. Na jogo de volta, veio o Alex Herrera, que errou tudo. Arbitragem caseira. Não estou falando em desonestidade. Estou falando em fraquejar. Estou falando em ar porque aceita pressão. Caseirão, que vê cor de camisa. Por incompetência, evidentemente. Bom, me lembro também, por fim, em 2023, quando o Bolívar ganhou do Palmeiras pela Libertadores, onde o Abel Ferreira disse, olha, nós tivemos um jogo difícil aqui. Nós jogamos contra um time bom, nós jogamos contra a altitude e nós jogamos contra o árbitro. É por isso que eu perdi. Perdi para os três. Esse é o Abel. Enfim, Herrera é um árbitro que dá poucos cartões, aceita reclamações e, em tese, dá uma balançadinha quando o bicho pega. Não sei como ele suportará a pressão no Nabi e Bichedi, pois aqui em Bragança tudo funciona muito bem. felizmente é uma gestão profissional. Mas se fosse em outro lugar, o árbitro erraria por incompetência. Torço por uma boa arbitragem e um grande jogo com classificação do Red Bull Bragantino. Até mais, Loredo!